Olá pessoal, chegamos em mais um encontro virtual. Vamos dar continuidade à lição 9 do seu livro de português, tá certo? Mas antes, precisamos pegar o nosso material, caderno, lápis, borracha, livro de português, livro de caligrafia e grafismo. E, antes de tudo isso, cantar a nossa canção de oração. Vamos lá? Então, vamos todos juntos. Papai do céu, não sei, reza, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Papai do céu, não sei, reza, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Sejamos sempre crianças aos olhos do pai. Vamos então dar continuidade à nossa lição 9. A lição 9, ela inicia com qual texto mesmo? Folclore, muito bem. E o folclore pertence a que gênero? Mito, muito bem. São textos que fazem parte da cultura brasileira e foram se perpetuando de geração a geração. E qual é o fonema estudado na lição 9? Muito bem. Nós estudamos o som que é representado pela letra F. Muito bem. Que a gente diz que é o som da letra F. E qual é o som? F... 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 Eu tenho aqui três palavras. Eu tenho aqui três palavras. Observe cada palavra. Feioso, velho, floresta. Essas três palavrinhas aqui. Qual delas começa com esse som? F... Ou seja, começa com a letra F. Nós vamos circular aqui que começa com a letra F, tá certo? Qual é? A primeira... Muito bem. E a última... Muito bem, ó... Feioso, olha ele aqui... F... E floresta, olha ele aqui de novo no início da palavra. Muito bem. Agora, vamos à nossa próxima questão? Então, vamos lá. A nossa próxima questão é a questão do número 8. Olha lá aqui no quadro. Ah, só é uma palavrinha? Isso mesmo. Mas, observem, ó... Eu tenho aqui a palavra folia. Folia. Eu vou tirar essa letra L daqui. E agora, separei. Não tenho mais a palavra folia. O que eu vou fazer? Já sei. Vou colocar a letra B. E agora, a palavra mudou. Virou fobia. Ih, que coisa estranha foi essa. Eu só mudei uma letrinha e a palavra aconteceu o quê? Ela muda de sentido. Vamos voltar de novo para a letra F? Então, vamos lá. Para a letra L. Olha lá. Folia. Quando eu troco uma letrinha da palavra, ela muda de sentido. Você sabia? Por isso, na hora de escrever, eu tenho que observar bem direitinho quais são os sons que eu estou ouvindo. E aí, eu vou saber cada letrinha que eu tenho que colocar a palavrinha. Para que ela não fique com sentido, um significado contrário do que é aquilo que eu queira dizer. Tá certo? Então, sempre observem isso aqui. E se eu fizer isso, se eu trocar a última letra, ela muda também de sentido. E se eu tirar duas dessas letras e acrescentar uma outra aqui? Também muda de sentido. Folia. Toda palavrinha, ela é construída em cima de um sentido. Se eu mudo letra, se eu mudo acento ou esqueço de botar o acentozinho, a palavra muda de sentido. Tá certo? Vamos agora aqui para a questão 24. A questão 24 está lá na página 107 do seu livro de português. Tá certo? Página 107, questão 24. Ela diz assim, ó. Forme frases com as palavras de cada linha. Você vai precisar transcrever essas frases no seu caderno e não no livro. Se precisar, você já dá uma pausa no vídeo e depois dá pra ir novamente. Eu tenho aqui as palavras saci ou fuma. Eu posso organizá-las de modo que forme uma frase com sentido. Como eu posso fazer? Ou saci fuma. Muito bem. Ou saci fuma. Ponto. Por que eu coloquei aqui ponto? Porque eu estou afirmando. Se fosse uma pergunta, eu ia colocar a interrogação. Aí o tom da minha frase seria. O saci fuma. Um tom de pergunta. Mas, como eu falei, o saci fuma. Eu afirmei. Então, é ponto. Certo? Vamos à próxima. Saci folia faz o só. Eu posso organizar da seguinte forma. Ou saci só faz folia. Ou saci só faz folia. Ponto novamente. Porque eu estou afirmando. Tá certo? Tem mais uma frase aí pra vocês fazerem a construção delas sozinhos. Certo? Fiz essas duas. E vocês fazem a terceira aí. Sozinhos. Dá pausa no vídeo. Faz. Depois já tem que ler novamente. Agora, ó. Voltaram? Já fizeram aqui tudo do quadro? Então, vamos observar. O livro de vocês. Na página 69. É o livro de Caligrafia e Grafismo. O que é que vocês vão ter que fazer nele? A grafia correta da letra O. E como será? Meu ponto de referência. Vou começar daqui. É o O maiúsculo de letra cursiva. Venho, subo, vou descer por aqui e, ó. Um leve perninha aqui do lado. Essa é a letra O, cursiva, tá certo? Vou apagar e fazê-la novamente. Eu começo ela daqui, desço, venho, subo, letra O, cursiva. Tá com dúvida de como é fazer o traçado? Observe a seta no seu livro. Ela indica. Você vai fazendo pontilhado. Depois, sem. Na frase. Passa para a página 70 do livro de Caligrafia e Grafismo. E vai treinar palavrinhas iniciadas com a letra O, maiúsculo. Feito isso, eu vou treinar leitura. Aonde é que eu vou treinar essa leitura? Na página 109 do seu livro. Novamente, novamente, nós estamos treinando leitura com palavras iniciadas com a letra F. E nesse texto você encontra desde o título até a última frase. Certo? Esse é o nosso Encontro Virtual de hoje, que está ficando por aqui. Mas, no próximo, eu aguardo vocês. Tchau!